Oi, gente! Hoje, depois de tantos pedidos, finalmente eu vim mostrar pra vocês como eu finalizo o meu cabelo. Como eu gosto de finalizar ele um pouco mais seco, eu vou aqui contando pra vocês o que eu fiz antes. Eu lavei o cabelo com dove original, que é o que eu geralmente uso. Depois, eu fiz uma hidratação, que eu misturei uma máscara de tratamento e maionese, porque eu amo maionese. Não pra comer, mas pra fazer hidratação. Agora, a gente vai finalizar esse cabelo. Vamos ver aqui... Que linda, linda! Então, o cabelo já tá bem mais seco e é assim que eu gosto de finalizar. O que eu gosto de fazer? Passar óleo de coco antes de passar o creme. Então, eu vou pegar aqui meu óleo de coco, que tá quase no zero. E como ele tá meio congelado, eu vou só simplesmente colocar na mão e esfregar um pouquinho, que já dá pra usar. E a gente vai passar por todo o cabelo. Eu divido aqui a parte de cima. Vamos precisar de uma xuxinha. Cadê minha xuxinha? Ok, achamos uma xuxinha. Assim, pra mim, já tá bom. Prendo essa parte. E a gente vai dividir essa parte em duas. Depois de passar o óleo, a gente já pode passar o creme. Aqui na Itália, eu uso esse creme aqui, da Pantene. Que se chama Ama e Tuairite. Que eu não sei se tem no Brasil, mas eu sei que Pantene tem no Brasil. Porém, no Brasil, o que eu gosto de usar pra finalizar é, primeiro, óleo de coco. Depois, ou Caxos Bum Volumão. Ou Seda Bairraíza. Ou Monange. Monange rosa também, eu gostava bastante. Então, a gente vai usar esse daqui. Peguei uma quantidade razoável. E a gente vai passando. Eu enluvo bastante. Depois, uso também a escova. Uso essa escovinha aqui. Acho que é da Avon. Essa escova é bem antiga. E... A gente vai desembarassando. Mas meu cabelo já foi desembarassado quando eu tava fazendo a hidratação. Então, tá bem mais fácil. Daí... Não deixem a separação da escova. Porque, pelo menos, no meu cabelo fica péssimo. Então, eu passo os dedos tudo de novo. E... Os cachos que vai separando, eu vou dando uma selada. Não precisa tudo. Porém, estão vendo esses cachos aqui que estão mais frisados? Eu pego... E... Selo. Porque isso faz com que o cabelo dure bem mais tempo. Eu lavo meu cabelo somente uma vez na semana. Então, isso ajuda bastante. Ok, fazemos o mesmo do outro lado. E separa com os dedos. Se for preciso, usem um pouco mais de creme. Principalmente nas pontinhas. Que é pro cabelo durar mais. Como tá frio aqui na Itália, é bom colocar bastante creme pro cabelo durar. Pausa pra mostrar que nesse dia tava até nevando. Então, realmente tava bem frio esse dia. Agora, dividimos o cabelo mais um pouquinho. Eu gosto de dividir aqui. Separa a outra parte. Mais creme. E aí Se inscreva. Ok, acho que já tá bom. Outro lado. Dividimos a mesma quantidade. E fazemos a mesma coisa. Mais ou menos essa quantidade de creme. Pensem que esse é o tanto de creme que eu vou estar usando pela semana inteira. Então não é assim... Tanto creme. É sim. Essa parte aqui. Eu gosto de dividir aqui atrás. Porque essa parte aqui de trás minha é bem problemática. Então eu gosto de passar bastante creme. E mexer com ela separadamente. Porque acho que essa parte sofreu muita agressão com a química. Porque eu usei química por muitos anos. Então essa parte aqui... Ela é muito... Tem muito scab-hair ainda. Ela nunca se recuperou. Então eu uso bastante creme aqui. E vocês vão ver que ela nem absorve o creme direito. Mesmo sendo bastante creme. Enluvamos. E separamos com os dedos. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas essa parte é muito ressecada. E ela é bem fininha nas pontas. Então eu tenho que selar bem essa parte. Às vezes até fazer um dedo liso. Para adorar mais os day afters também. É muito quebradiça também essa parte. Parte final. Então aqui dá para dividir só em duas mesmo. A parte da frente é sempre melhor dar um pouco mais de atenção. Então a gente vai pegar aqui. Não precisa passar tanto creme. Já que a gente dividiu em uma parte pequena. Assim já está bom. Outra coisa. Não passem creme na raiz. Acumula resíduos. E não é bom para o cabelo. Então deixem alguns centímetros. E passem o creme daqui para baixo. E principalmente nas pontas. Separamos com os dedos. Só nas pontinhas. Ok. Acho que assim está suficiente. Então vamos passar para o outro lado. E também é bom para o outro lado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, acho que assim tá bom Depois o que eu faço? Dou uma sacudidinha no cabelo Pra soltar um pouco Depois de sacudir o cabelo A gente vai dar uma olhadinha de novo Pra ver se não tem cabelinho Solto por aí Então Por exemplo, aqui A gente precisa selar esse cabelo Com a mechinha dele Achamos Pronto, é isso Achamos outro aqui Aqui E aqui Do outro lado Aqui, geralmente Meu cabelo precisa De mais um pouco de creme Então a gente vem com um pouquinho mais de creme Aqui Nessa parte Tão vendo que já ficou bem mais definida Agora sim Essa parte incorporou o creme Desse lado aqui Também tá precisando um pouquinho Ok, dá uma separadinha E pronto Então depois de terminada a fitagem Eu deixo o cabelo secar naturalmente Sem mexer E eu não uso o secador Porque eu não gosto do jeito que meu cabelo fica Ele fica muito ressecado Quando eu uso o secador Então Mesmo aqui Mesmo aqui estando um pouco frio Hoje Eu espero que meu cabelo Seque E eu venho aqui mostrar pra vocês Até daqui a pouco Voltamos com o cabelo seco E agora o que eu faço É Amassar o cabelo Pra tirar O durinho do creme Então amasso ele todinho Até que ele pegue mais volume Também Porque A gente gosta de volume Também gosta de dar uma bagunçadinha Pra soltar as mechas Sem medo Não precisa ter medo Porque como a gente já selou As pontas antes Fazendo isso O cabelo não vai bagunçar tanto Ele só vai ficar mais soltinho E depois disso Eu ainda uso um pente de dentes largos Que é pra dar mais volume ainda no cabelo Então essa é a minha finalização Costuma durar uma semana Às vezes eu faço uma revitalização Às vezes não Fica assim a semana inteira E Basicamente é isso Não tem muito segredo Mas qualquer dúvida que vocês tiverem Me deixem aqui nos comentários Se tiverem perguntas sobre o meu cabelo Podem deixar aqui embaixo Que eu posso fazer um vídeo Só respondendo perguntinhas E curtam o vídeo Se inscrevam no canal Me sigam no Instagram E Nos vemos em outro vídeo Tchau